Este é o vídeo gente, este é o vídeo onde vocês têm de bater recorde em comentários de devolve o nosso ouro Eu quero, hoje eu quero, hoje eu quero, devolve o nosso ouro Todo mundo comentando as palavras devolve o nosso ouro Aqui para o português de Portugal, Ricardo Salvadella Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui Balian Olha só, é a primeira vez eu acho que eu reajo ao cara Mas eu já conheço há vários anos, eu ainda nem tinha Salvatore React e já conhecia Ele é muito legal cara, eu sempre gostei muito dos vídeos dele Já não o vejo há vários anos Já não o vejo há vários anos, não é porque entretanto a minha vida foi por outros lados, está ligado? Mas eu gostava muito dele quando eu tinha 17 anos, eu acho Fui em Portugal pegar o nosso ouro de volta, é isso aí mano, tem de vir aqui mesmo Espanca a nós, está ligado? Espanca a nós Muitos de vocês pediram para reagir a este vídeo, acho que vai ser muito legal Balian em Portugal, olha só que foda Vamos ver então ele procurando ouro, mano Mas Balian, você já começou errado, o ouro está em Inglaterra Você tem de ir para a Inglaterra, não está cá Teve cá, mas já não está cá Vídeo original na descrição, deixem like lá Deixem like aqui, inscrevam-se no canal É só carregar num botão que não é inscrito Deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se Let's go Brasil Brasileiro E portugueses lindos que estão assistindo Vamos lá Então vamos lá Brasil, antes de começar, sigam-me nas redes sociais, principalmente no Instagram Arroba Salva Delas Vamos para Fui em Portugal, pagar o nosso ouro de volta Let's go Balian, 3, 2, 1, play Todo mundo sabe da história do ouro brasileiro que os portugueses levaram Isso inclusive é meme na internet e muitas pessoas falam para os portugueses devolverem o nosso ouro Vai ficar em Lisboa, depois vai ter de ir para Londres Estamos aqui agora no aeroporto de Guarulhos Indo para o nosso voo que está na última chamada Que o Lucas demorou lanchando Eu demorei lanchando Lancharam? Ele teve que tirar o passaporte depois A gente comprou a passagem dele depois Então ele foi em outro voo Ele já está provavelmente sobrevivendo no Oceano Atlântico Espero que você esteja gravando o voo Você vai sair aonde, cara? Lisboa? Logue no seu avião, Hakkney Porque a gente precisa desse material para vídeo Porque esse vídeo foi muito caro Inclusive deixa o like Já deixei o like É? Carai, seria legal É para Lisboa? Ok Eu tenho medo dessas porras, mano É aniversário do Peloto A gente veio fazer um vídeo aqui Vamos gravar e ir embora Claro que não Você viajou 12 horas para ficar 4 dias? Aí eu falei que eu tenho um canal no YouTube Deixa eu ver o do seu canal aí Fugindo da prisão com uma colher Você já vem Vindo Vai, caramba Espera, o que? Fugindo da prisão? Eu não conheço esse vídeo, não Vai, vai, vai Não avisar Está de carro, velho Alugou logo, hein Os cara é muito rico, mano Os cara é muito rico Amigo, a gente está europeu, viu? Como é que tem que falar europeu, velho? Visite Lisboa Você agora é europeu Você não faz brasileirada aqui, não Olha a seda em Portugal Bom, ele claramente é descendente europeu, não é? Acho, não é daquilo igual aí no Brasil É para trás o negócio Vindo a Lisboa Olha esse viaduto europeu Lisboa Nós dizemos Lisboa Não é Lisboa Metade do país diz Lisboa E a outra metade diz Lisboa E que leva a europeia ali, ó? É um pinheiro Olha o Whindersson Oh, Whindersson Três vezes acordei no ombro da moça E ela falou assim Pois bem, gajo Ora pois, gajo Vai Era desabilitado Em 10 minutos dirigindo, o cara quase bateu o carro Já destruiu o patrimônio Só faltou um balinho Para destruir 3 milênios de caçada O que é que eles estão? É mesmo Eu já vou fazer a minha caminha lá fora Tomada essa aqui Tomada essa aqui não Que tomada é essa que vocês têm no Brasil? Tomada essa Esta é a tomada normal, velho Esta é a tomada normal Tem uma banheira Quem vai na banheira comigo? Eu Água luso, olha só Que loucura os preços na Europa no primeiro mundo Isso aqui tudo custou 1 euro e 25 Mentira Quero dizer, cada coisa custou 1 euro e 25 Tá galera, larga tudo no Brasil Vem para a Europa A gente imagina que o nosso euro esteja guardado no forte mais antigo do Portugal É o forte mais antigo de Portugal ou você tá metendo no local? Não, só se for em Guimarães Você vai para Guimarães Você tá em Lisboa, cara Ah, ela tá metendo no local Do castelo de São Jorge Que é um castelo muito famoso de Lisboa E é onde a gente vai começar a nossa busca pelo ouro perdido do Brasil Tá bom, vamos lá Ah, já sei onde é que eu estou Ok Não foi falta de aviso Só que você faz aqui em Portugal para evitar de tomar uma nova multa? Você pega a multa antiga e coloca como se fosse nova Porque aí o cara quando vier vai falar Hum, já foi multado e vai embora Para mais dicas de brasileiros Caralho, pior que é verdade, mano Na Europa, siga a Baleia Aí, ó pessoal, estamos aqui passando para entrar na passagem do Boys, do Adoreen Aqui que saiam as ordens para mandar as caravelas para o Brasil Fazer as missões portuguesas Você tem isso aí? Você tem isso aí? Você tem um senso de precisão histórica nessas palavras? Eu nunca estive tão enganado em toda minha vida Pois é, que eu acho que não era aí Eu acho que era... É pá, é perto da Torre de Belém, cara É perto da Torre de Belém que isso acontecia Até tem a estátua dos descobrimentos e dos navegadores e tudo mais Perto da ponte de 25 de Abril, eu acho Perto da ponte de 25 de Abril Vamos começar a procurar Onde pode estar, né? No centro, né? Aquela árvore ali é suspeita É aí, mano Rapaz, achamos um ouro aqui, hein? Aí a gente teve um progresso aqui Achamos alguma fração do nosso tesouro Mentira, vocês acharam um relógio mesmo? Esse aqui veio de Minas Gerais Isso aqui parece um lugar bom para os quadraores Caralho, o que é isso? Olha só o que o pavão faz Nossa, o ouro! Meu Deus Será que esse aqui vai ser um daquelas ocasiões que os professores de História vão passar o vídeo na sala de aula? Com 100% de precisão histórica na sala 99% de certeza que o ouro está escondido aqui dentro É, não Agora vai Caminho maneiro aqui Cara, você tem de ir no parlamento E procurar lá, velho Procurar meus deputados e tal Rouba os relógios aos deputados Que com certeza está lá Parece a muralha da China Fechou ouro? Isso agora a gente vai entrar no castelo de Portugal aqui Que eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguma peça de ouro aqui dentro Esse não é o castelo de Portugal, não é É um dos Isso brilhando ali no fundo É, ajuda aqui Meu Deus, ele está te olhando O que você está fazendo? Achou? Era uma latinha de scol Uma trava e estamos chegando perto De moeda de prata Ó Gajos, irei explicar-te o bagulho Let's go É cena Não, irei explicar-te a cena Senão o bagulho é português do Brasil Difícil encontrar ouro aqui Eu acho que a gente precisa da ajuda de um nativo Ainda não conseguimos o tesouro inteiro Mas já temos um pouquinho aqui Tem um pedacinho aqui Isso é grego? Não É ouro, o que é isso? Ouro, cara É ouro e está em Portugal É isso que é Bora A multa ali, ó Mesmo local Temos aqui um pedacinho da nossa história Que a gente vai bater na casa de um youtuber português Para a gente perguntar Hã? Quem? Irmão, que negócio é esse? Olha isso aí De fofa? Bom, pessoal, como vocês sabem Esses vídeos são extremamente caros Mano, o que é que os caras estão morrendo? Os caras estão morrendo Chegaram aqui cada ouro Cada ouro, caralho Viajar com quatro pessoas para a Europa Também não é barato E por isso Não é nada barato Esse vídeo está sendo patrocinado por Blaze.com Que é um site de jogos de azar Significa Ok, ok Gente Para quem já viu a propaganda Não precisa ver no react Pode ir passando à frente Mas eu vou ver, tá? Por respeito ao balian e tudo mais Portanto, vamos ver aqui a propaganda do cara Fica que você só pode acessar Se você for maior de 18 anos Só se você for maior de idade E na Blaze.com você pode apostar dinheiro de verdade em jogos como Crash, Double, Mines e outros mil jogos de cassino Mil jogos de cassino Mil jogos de cassino Uau E na Blaze.com os jogos são 100% online No Crash, por exemplo, você vai apostar o seu dinheiro Você vai ver o gráfico subindo no multiplicador E quando você estiver satisfeito, você vai retirar os seus rendimentos Lembrando que no Crash você pode ganhar até 100 mil reais em uma única jogada Caralho Uma única jogada? 100 mil reais? 100 mil reais Como é que eu faço? Mas 100 mil reais vai dar o quê? Dois euros? Tô brincando 100 mil reais vai dar o quê? Pior que eu... Pera 100 mil reais vai dar aí uns 15 mil euros, eu acho Aço pra colocar O meu... Tô perto? Eu acho que eu tô perto 15 mil euros Tô perto, né? Primeiro na minha conta Blaze Bom, Lucas, é muito simples Eu te recomendo o método Pix Que além de ser o método mais rápido É também o método mais seguro Em quanto tempo o dinheiro vai estar disponível na minha conta usando o Pix? O dinheiro vai estar disponível na sua conta em questão de segundos Mas além do Pix, você também pode usar cartão de crédito e boleto bancário Pra poder creditar dinheiro na sua conta Blaze Olha, e o dinheiro que eu acabei... É só pros brasileiros, tá? Portugueses que tão assistindo Pra nós não dá Acabei de ganhar na Blaze Como é que eu faço pra transferir pra minha conta do banco? Cara, é muito simples Eu acho que não dá, né? Eu só preciso usar a opção Saques bancários Que é a forma mais simples Se os caras tão falando em Pix é porque não dá Nós não tem Pix aqui Portugueses Nós tem o grande MBWay Tamo junto, galera do MBWay É isso aí É a forma mais segura de ter o seu dinheiro da Blaze Creditado na sua conta corrente E se você acessar o primeiro link no comentário fixado Ou na descrição do vídeo Você vai ter acesso a um bônus de boas-vindas De até 2.500 reais direto na sua conta Blaze Com esse bônus de boas-vindas Você também vai ter acesso a 100 rodadas de Crash Pra poder jogar gratuitamente 100 rodadas de Crash Eu não aguento Eu reagindo a propaganda é muito bom Muito obrigado Blaze.com Por patrocinar esse vídeo Que foi extremamente caro É muito esquisito andar de celular na mão Já acho que eu não conseguiria me acostumar Hoje a gente encontrou o nosso primeiro Meu Deus do céu É muito esquisito andar de celular na mão Coitado, velho Essa coisa mete medo Eu twittei sobre isso há poucos dias Mete medo essa normalização que vocês têm no assalto, velho Tipo Toda a gente já foi assaltada no Brasil É porque parece, mano Vocês estão sempre Eu quando fui assaltado pela primeira vez Como assim? Como assim? Já fui assaltado quantas vezes? 20? Meu Deus, mano Eu nunca nem vi um assalto Quanto mais ser assaltado O nativo português O Pi Que também é youtuber lá em Portugal Quer dizer que essa é a máquina? Sim Conheço Não assisto Mas conheço Essa é a máquina Ele tem um golfe sapão Vocês chamam um golfe sapão aqui também? Que chamam um golfe sapão? O... Graves Tralandos Olha isso aqui, cara Eu conheço o cara Ele era amigo do Dark Frame Hoje em dia não sei Hoje em dia não sei Ele não usa o carro Eu não assisto youtuber português Mas legal Tem uma droga de um macerati na garagem Ele meteu logo pra que eu sei Tem ouro aí dentro? Eu não tenho ouro Por que todo português fala isso? Você está me considerando português E não é não? Olha ele tentando falar português do Brasil Que fofo Português Apareceu Mas... Descendente africano, cara Eles também roubaram de África, cara Você sabe que vem Pra nós é foda Pra mim, isso aqui é ouro de verdade? Não precisa pegar não Olha de longe Mostra pra câmera, velho Eu não vi Olha daqui de longe assim Isso aí, mano Eu não tenho ouro Eu não sei Só veio aqui mesmo Eu sei Mostra pra mim Não precisa ver o carro, velho Nem liguei o carro, cara Não liguei o carro Vamos ver o rock do golfe sapão Esse pica pensando que nós está na Europa E está vivendo bem É verdade, pi Não, mas o pi tem razão, porra Os caras acham que só por ser europeu Nós é rico Oh? Isso aqui não deveria estar conectado, não? Deveria Mas... É o ouro Olha, tira o carro O carro é feito de ouro O ouro A gente está sobre errado Aí o cara botou esse bilhete lá Aí todo lugar que a gente vai A gente bota aqui O cara vai pensar que ele já botou E não vai botar outro E ele vai e bota Mano Tem que ser brasileiro Tem que ser brasileiro É verdade, pi Tem que ser brasileiro Nós não entendemos, mano Os caras é gênio Os caras é gênio Ele está falando português do Brasil Que fofo, mano Não tem novela nenhuma de português Que fofo Tem, tem, cara Na Globo Vamos lá, vamos lá Deixa eu ouvir a conversa Aqui Não faz uma coisa Que vocês fazem lá, cara É dublagem Tem as novelas A de cá E você fica dublando Não tem novela nenhuma de português Tem, tem, cara Na Globo Tem, tem, cara Tem novela portuguesa Que vai para o Brasil E eles dublam em cima do português de Portugal Mentira Tem, tem Eu vou te mandar essa merda O geral aí do vídeo vai pensando Mas ele não é português, cara Não, então você está bem português Pode ficar tranquilo Ele está falando brasileiro Está falando brasileiro Eu esqueço Você estava tentando falar brasileiro Esse tempo todo Eu passei um vermelho, cara Eu vou mandar essa moto para tocar Passou o vermelho Nossa, ele passou mesmo Todos os caras estão parados Problema vosso O Blaze paga O Blaze paga É isso aí Inclusive, aposte na Blaze aí Eu faço uma fezinha Você que é maior de 18 anos Você não passa, está vermelho Não, cara O problema é que vocês ficam rir, está a ver E eu fico distraído, está a vermelho Eu compreendo, velho Eu também já passei um vermelho Portanto, é isso aí Vocês ficam a rir, está a ver Oh gajo, oh gajo Qual é que é a ideia De tu chegares no teu apartamento Apontares para um pomo e dizes ao gajo Oh gajo, o quê? Oh gajo, o quê? Neste momento aqui, à vossa direita O cara apontou para o... Oh gajo, estás a rir É uma das praças principais aqui de Lisboa É a praça do comércio É isso aí O vosso ouro veio desta água aqui De um barco qualquer Era aqui que eu estava falando, cara A caravela, não sei Era aqui que eu estava... Que eu estava... Como é? Pera Era aqui que eu estava a falar Cá, gajo Gente, aqui é o seguinte Eu tenho uma coisa parecida Para quem é novo Eu tenho uma coisa parecida com o Tom Holland Vocês conhecem o Tom Holland? É o cara que faz o Homem-Aranha E ele tem uma coisa que diz Que é igual a mim Portanto, quando disserem que Ah, o Salvatore inventa essa porra De clique no cérebro Não estou inventando O próprio Homem-Aranha diz Que ele, o Homem-Aranha Para quem não sabe Ele é o ator que faz o Homem-Aranha Ele é inglês Só que ele diz que já não sabe gravar Em inglês de Inglaterra Ele diz que quando a Câmara Começa a gravar Ele começa logo a falar Inglês da América Inglês dos Estados Unidos É logo Pumba Ele fala inglês britânico De Inglaterra Mas quando começa a gravar Ele muda logo Para o inglês dos Estados Unidos E nem nota que mudou Ele próprio já falou isso Eu é igual, cara Eu é igual Eu aqui falo português de Portugal Minha mãe, meus amigos e tudo mais Português de Portugal Esta porra desta Câmara de Liga É logo uma mistura Não vou dizer que eu falo português do Brasil Mas é uma mistura dos dois E eu não consigo controlar, cara Portanto não venham aí Portugueses Não venham com aquela do Ai, porquê é que estás a falar brasileiro? Sei lá, velho Eu faço vídeo todos os dias E ganhei este hábito Não consigo falar português de Portugal Para uma Câmara Tipo, só português de Portugal Para uma Câmara Tá-se bem? Tá-se bem Se fosse em português do Brasil Era estar ligado Mas em português é tá-se bem Tá-se bem? Gajo Como é que é? Então, temos uma pista, pessoal O ouro passou por aqui Passou Passou várias vezes por aí É verdade É, passou por aqui Aqui vocês têm Serasa, SPC Que é isso? SPC? Não Opa, uns gajo, velho Ele só vai tirar foto Se você liberar aqui pra gente Opa, um gajo Opa, um gajo Opa, um gajo Opa Opa, um gajo, velho Ele só vai tirar foto Se você liberar aqui pra gente Opa, um gajo 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 Ouro É o nosso ouro O nosso brasileiro Que vocês roubaram Estás a ver aquela rua? Tá Não é aquela, é outra É foda É foda É foda É, problema vosso Vai ser mais difícil do que eu pensei Aí Mano, foi nestas porra que eu caí Lembram de dizer que eu caí, gente Lembram de dizer que eu caí nesta porra E que eu fiquei Eu estava bêbado Três da manhã em Lisboa Aqui mesmo Foi aqui que eu caí Aqui Foi nesta zona aqui que eu caí Que eu estava bêbado Pra porra aqui E três da manhã Estava andando naquelas porra Daquelas trotinete E eu caí Fiquei com a mão toda vermelha Fiquei uma semana ou duas Com a mão cheia de sangue Aqui nos vídeos Vocês viam Porque até vocês achavam Que eu tinha brigado com alguém Não Eu caí bêbado naquelas porra, gente Olha, olha o brasileiro Josefo primeiro O cara que roubou 30% de ouro do Brasil Mano Mano Eu acho que se vocês foram lá com o Bombril, cara Isso deve ser ouro Embaixo é tudo ouro Será que é o Nambril? É isso que eles querem que a gente pense? Não sei, cara O que ele quer que você pense? Cara, ó O menino falou Que subir nessa rua aqui, ó Depois desse arco Duas ruas pra frente Eu gosto muito dessa rua É muito bonita Onde o ouro passou É o máximo de informação que a gente tem Você ajuda a gente, a gente te ajuda Eu compro a rifa por informação Ok Eu acho que a gente troca justa É muito justa Deixa eu ver, é um euro Não é pra comprar cachaça, não Não, não É incerteza Onde que eu encontro o meu ouro? Do Brasil, no caso Que vocês pegaram A gente queria levar de volta Nas igrejas? Nas igrejas, sim E em Inglaterra, principalmente É, enfim Então, acho que é muito greca É verdade Você não me falou de igreja, não é? Vendo, olha como eu falo Passou-me, passou-me Passou-me as igrejas Agora lixaste-me Não, fui eu? 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 Mas por acaso ele teve um ponto bem certo Porque nas igrejas tem muito ouro Valeu, meu querido Obrigado pela informação Principalmente nas de Lisboa Aliás, só nas de Lisboa Não, não Nas grandes cidades, vá Nas grandes cidades Lisboa, Coimbra, Viseu, Porto, Braga Aí deve ter ouro pra carai Opa, aliás Principalmente mais para o Norte Quanto mais para o Norte, melhor P*** Beleza? Procura Do nosso ouro, cara É claro Falar igreja Igreja? Eu vim de Lagos Olha isso Ó Você vai reto Afinal, você vira à direita É brasileiro Na última direita Na penúltima direita, é a igreja O ouro tá lá Você acha isso aqui bonito? Quer dizer, tu pega de graça E vende aqui É só você 2.300 Não, não Não, não Isso aqui tá 3.000 3.753 Você acha isso bonito? Como é que tem a certeza Que esse ouro é do Brasil? Pode ser de outro lugar Que vocês pegaram também Pode ser da África Sei lá Vai ficar usando essa carta o tempo inteiro Olha, não tem nada a ver com isso daí Tá ok? O negócio é o seguinte Chegamos na igreja Ó, não fuja não Meu Deus, esses brancos Chegamos na igreja A gente não vai falar nada Diminui os brancos do vídeo O pessoal tá... Ah, já tá, já tá A gente vai só mostrar o que a gente achou É agora, rouba isso tudo Não me engane não Eu sei a quantidade de ouro que vocês levaram Como não tivemos muita sorte no primeiro dia No segundo dia nós acordamos cedo E dirigimos até... Nazaré é foda Já não vou desde criança Quando eu era criança eu ia sempre Hoje eu não vou mais É muito alto Cuidado Olha o tamanho disso Meu irmão Que medo do c... Chegamos aqui no farol de Nazaré Que é oficialmente a maior onda surfável do planeta Ah, o farol é a maior onda Sim, o farol é uma onda Correto demais Hoje não está tendo essa onda maior surfável do planeta Mas é aqui nesse lugar Como é que se chamava o cara? Esse é um vídeo aí pra vocês acompanharem É sim, como é que ele se chamava? Maguire? Acho que era Maguire Acho que era Mac Maguire Hum, não sei Acho que era Não vai encontrar nenhum ouro aqui com certeza Mas tem muita prancha de surf Dos surfistas que já surfaram as ondas grandes daqui Vamos lá na exposição Esse cara pega muita mulher São pra vocês poderem ver A maior onda já surfada da história Foi por um brasileiro O Espírito Santo Olha aqui Não era daquilo que eu estava falando, tá? Era de um cara que é... Inglês, eu acho Essa cena é um oferecimento play Receba! Receba! O cara da Lula de Bradeira é diferenciado mesmo Nossa! Olha a onda aí, cara Olha a onda aí Nossa! O depressão baixou Tá afinalado? É, mano Tá seco Tô dormindo Depois de mergulhar no ar O cara tá seco Como se diz em Portugal Estar seco em Portugal É estar tipo malhado, tá ligado? Água a menos de 10 graus Celsius Nós pegamos o carro E dirigimos até a região do Porto Para continuar a busca pelo nosso ouro E lá acabamos... Isso foi muitas horas, mano Olha o Dark! Encontrando outro youtuber de Portugal Que é o Dark Frame Tá morando no Porto, o Dark? Não fazia ideia Ele era do centro Ele era do centro Cidade mais portuguesa em Portugal Na casa de um português Portugueses moram bem, né? É a segunda vez que você escreve português errado Tem que ter uma imponência, né? P.I. Open up! Boa noite Boa noite Olá Oi! Boa noite Eu era muito fã do Dark Quando eu era criança Tipo, 13, 14 anos Nossa, era o meu youtuber favorito Hoje em dia não vejo mais Mudaram-me num momento a sós Com a minha moeda de ouro, não é? Muito bonito a sua casa Muito bonito a sua casa É bonito assim Sabes como foi comprado isto tudo? Com o nosso património Foi com o ouro roubado Foi com o ouro roubado, foda-se A gente veio visitar você O pessoal lá no Brasil falou Vai gravar com os youtubers Vai gravar com os youtubers O brasileiro invade a minha casa e ainda fica a saber Espera, mostra a casa Nossa, Dark, cuidado, hein? Vamos ver então, vamos lá Eu amo o cabelo do Dark, mano Ensinados aqui na escola O quê? O ouro está na segunda série Para ir na história de Portugal Eles ensinam Ah, Portugal foi a nação Que descavou o ouro aqui Criou o império Então, essa história é controversa Nós fomos forçados a buscar mais riquezas Mas o que é que rolou aqui? O Dark vai, Dark Dá aí uma aula Dá aí uma aula de história, Dark Por aqui 1500 O que é que o pessoal estava fazendo aqui no porto? Peste negra Só cheirar máscara com vinagre Para não ficar infetado É, mano Caso eu tenho um negócio chamado Pau Brasil Hummm Chama o negócio aqui, rapido Pau Brasil Vocês é que têm o Pau Brasil Vocês podiam mostrar para nós o Pau Brasil Tem alguma coisa de vermelha aqui? A gente encontrou o Pif A gente saiu nas ruas de Portugal Tivemos algumas dicas de umas igrejas Poderiam ter ouro Porque no caso você sabe que a gente está aqui Tipo, para levar o que é nosso devolvo Já deu, né? E ele não devolveu? Ele não devolveu Ele deixou algumas pistas Desenrolou a gente, na verdade E por que estão aqui hoje? Ele disse que a culpa era sua, na verdade Ele falou que você tinha o nosso ouro O Dark tem o ouro Já não tem o ouro todo Eu investi Fiz a torre de Blank Calma! Se eu vos entregar 10% do vosso ouro 10%? 10%! Eu acho que está certo, Dark 5%, aliás 10% é bom negócio Não, aí uns 5 15, 12 15 é muito Não, eu tenho o ouro em NFT agora Ah não, Dark Aí não Eu vou ser bem sincero com você Aí, mas vai dar todo mesmo A gente veio de longe Viajou 7 mil quilômetros Depois eu pegou mais 4 horas de carro Tenho o ouro em NFT, foda Se você não der o nosso ouro A gente vai quebrar tudo 9% 9? 9% Diminuiu Aí, Lucas Esse aqui é o nosso negociar 20 A pouco estava 15? Mas 20 é o caralho 20 é muito 15 com... Aqueci do nome daquela comida boa que vocês têm Pé de moleque Pé de moleque Não faz um pé de moleque Quando você for no Brasileiro O negócio é chato Mas deu demais, Dark Aqui está assinado o contrato Tá bom, vai de ouro Não acredito que vou fazer isto Rapaz Caralho, Dark É isso, calma, calma É a força do hábito É a força do hábito Caralho É a força do caralho Mas você não vai lá pro Brasil Você vai pra outro lugar Vai pra outro canto Hoje em dia Não compre caralho É Bom, pessoal, é o seguinte Temos aqui Melhor que a gente conseguir encontrar Do nosso... Essas não são aquelas moedinhas de chocolate Ouro Que a gente vai levar de volta pro Brasil Esse é o nosso ouro Pessoal O que restou dele É o que restou do nosso ouro É isso aí A gente já vai ir, né Mano, a gente manda o pé de moleque pra você Não, 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 não O meu ouro, o meu ouro Aqui tem sedex O que é isso? Correio? Vai chegar O pé de moleque a gente vai mandar Ele vai ficar uns três meses em Curitiba Depois ele vem pra cá Exato Eu percebi essa O que é que bateu no chão agora? O problema é nosso Tchau, português Tchau, Tuga Tchau, Tuga Tchau, Tuga Tchau, Tuga Na primeira porta de Lisboa Prontos pra voltar pro Brasil Com o nosso tesouro aqui ainda dourado A gente só tem a última missão agora Que é conseguir despachar o tesouro Sem problema Passar na alfândega sem ser confiscado Pra gente poder conseguir chegar no Brasil Com o nosso ouro Eu espero bem que eu confisquem essa porra Inclusive lembrando que esse vídeo só foi possível Por causa de Blaze.com Então se você for maior de 18 anos Faz uma fezinha na Blaze A gente vai no site Mete mão aqui Promoção Chegaram? Bom pessoal, estamos de volta aqui no Brasil E conseguimos trazer o nosso baúzinho de ouro Que foi o melhor que a gente conseguiu recuperar lá de Portugal Vimos? Não, velho Temos aqui o nosso tesouro Espero que vocês tenham gostado desse ouro Que a gente conseguiu trazer lá de Portugal Deixa o like A sua sugestão de vídeo E até a próxima Acabou o vídeo, gente Espero que tenham gostado da minha reação Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Cara, muito foda Muito foda mesmo O cara O cara foi a Portugal Mano, os vídeos dele são caros São caros, mano Mas ele também tem o patrocínio E o ajuda pra caralho, não é? Espero que tenham gostado da minha reação Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até a próxima Tchau Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu